Está em análise na Câmara um projeto de lei que prevê a proibição de uso de técnicas consideradas hostis na arquitetura. É um projeto do Senado, do senador Fabiano Contarato, foi aprovado lá no Senado e agora depende da aprovação na Câmara. Nós vamos conversar nesta edição do Palavra Aberta com o relator na Comissão de Desenvolvimento Urbano da Câmara, o deputado José Hildo Ramos, do PT da Bahia. Deputado, seja bem-vindo. Olha, eu é que agradeço pelo convite, pela oportunidade. Esse projeto é extremamente meritório. Deputado, sim. Pode ficar bem. Eu queria começar já perguntando para o senhor, o que a gente pode considerar como técnica de arquitetura hostil, que o projeto tem o objetivo de proibir esse tipo de técnica? Olha bem, na realidade, essa propalada agora nesse momento, arquitetura hostil, não foi bem recebida por setores técnicos, porque a própria arquitetura trata de acolhimento, ela trata de promover dignidade, porque ela trata de moradias, de convivência, de urbanização, portanto, é um acolhimento geral. Na realidade, é a utilização de técnicas de arquitetura que hostiliza os espaços livres, os espaços públicos, e nós sabemos que, à medida que o tempo passa, a população vulnerável que vive na rua, o povo da rua, ele tem crescido bastante e, nesses últimos anos, cresceu de maneira assustadora. Então, entra um novo elemento no momento em que você cuida da cidade e dos espaços físicos, porque você tem uma realidade que, há 10, 15 anos atrás, era bastante diferente, principalmente em nosso país. Portanto, é um projeto de muito mérito, o projeto de lei, a proposta de projeto de lei 488-2021, que muda um tópico do Estatuto da Cidade, que já era uma lei extraordinária para a urbanização do nosso país. Então, é a promoção de conforto, abrigo, descanso, bem-estar e acessibilidade na fruição dos espaços livres de uso público, seu imobiliário, suas interfaces com o espaço privado. Ou seja, todo esse arcabouço ficar à disposição e levar em consideração que tem uma população que lhes negam, na realidade, a fruição do espaço público. Isso é que é horrível. Deputado, só para a gente entender o contexto em que esse projeto foi apresentado, eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre o que motivou, na verdade, a apresentação dessa proposta pelo senador, o senador Fabiano Contarato, que foi aprovado lá no Senado e agora a Câmara analisando esse projeto de lei, que é o projeto na Câmara, com o número 488, de 2021. O que motivou essa discussão toda, esse debate e a necessidade de transformar essa ideia em lei? Olha, na minha opinião, aquelas imagens do padre metendo uma marreta em pedras pontiagudas debaixo de um viaduto que foram colocadas pela Prefeitura de São Paulo para evitar a permanência do povo de rua naquela localidade. Então, isso foi muito impactante, tanto no Brasil como fora dele. E aí a sensibilidade do senador Fabiano Contarato falou mais alto. E ele apresentou uma coisa muito simples, o artigo 2º, o inciso 20º, que é modificado no Estatuto da Cidade. Uma coisa simples, mas muito importante para o país. Deputado, o debate está sendo feito neste momento na Comissão de Desenvolvimento Urbano da Câmara. Qual a expectativa do senhor para a aprovação dessa proposta? O senhor que é relator nessa comissão vê aí a necessidade de outros debates ou o senhor já pretende apresentar seu relatório para que o texto seja discutido e votado na comissão? É um projeto simples e nós vamos fazer um debate com a representação dos sem-tetos ainda. É muito importante porque eles conformam boa parte das pessoas que vivem nas ruas. Então, por conta disso, a gente vai promover um pequeno debate e vamos apresentar o relatório. E eu não tenho dúvida de que esse projeto, essa matéria, ela será abraçada por todos os deputados. Deputado, e o senhor acredita que essa proposta, ela traz à tona também uma discussão importante sobre a necessidade de se investir em políticas públicas com relação à moradia, para garantir a moradia para todos? Deputado, ela, antes de abrir essa nova pauta, ela denuncia isso. Esse projeto é uma denúncia. A partir desse projeto, o olhar na urbanização vai ser tocado de forma diferente, porque a negação de direitos no espaço público, ela é muito maior e nunca foi enxergada porque parte dos invisíveis da nossa sociedade. Então, é esse o pensar. Eu acho que esse projeto tão simples, ele traz a sensibilidade humana. E a gente vai tratar disso na Câmara. Nós estamos conversando com o deputado José Hildo Ramos, do PT da Bahia. Deputado, a gente já quer agradecer a sua participação, nosso tempo está chegando ao fim, as suas informações a respeito desse projeto, um projeto que está em discussão na Comissão de Desenvolvimento Urbano, o senhor é relator. E a proposta que veio do Senado, como a gente está colocando aqui, de autoria do deputado Fabiano Contarato, que prevê a proibição, deputado, de uso de técnicas hostis na arquitetura e modificando o estatuto da cidade. A gente agradece a sua participação e vamos acompanhar o debate e a discussão sobre esse assunto ainda na Câmara. É muito importante que a imprensa acompanhe os olhos da imprensa, é tudo que precisamos. Mais uma vez, muito obrigada. Ok. Nós conversamos com o deputado José Hildo Ramos, do PT da Bahia. A gente fica por aqui e até a próxima. Obrigada. 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 Obrigada.